A gente... Vocês sabem naquele vídeo quando abriu a porta e fechou? Então, quando abriu a porta eu fui a correr... Então, hoje a gente vai descobrir como que aquilo fez. Hoje descobriu morto! Não é o monstro! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Espera! Ouviram? 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 Secutsim? Um abraço. Como as pessoas sabem? Ouviram? Ouviram? eu não vi nada olha o Gabriel vai ok o Gabriel vai fecha a porta eu vou investigar ok ok vamos começar comentem ai se vocês viram aqui é uma coisa a ver ai o que foi o que foi alguém abriu a porta eu vou atacar não lançar minha espada que porra aqui eu vou eu vou o som me apareceu me pode choquer eu já não quero ai 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 olá doido eu vou atacar não sei o que ele é o que ele é o que ele Eu vou lá! E aí e nós não sei o que aconteceu o som viu uma bus ficou a vida mas mas eu não esquecei o que aconteceu ou só me vai mas só me encostar E aí 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 Tá pronto! Eu vou matar eu! Deixa eu sair daqui! Oi! Tem, está aqui? Sim! Frank, eu! Eu estou te abençoe! Fala! É muito bom! Eu consegui! Eu consegui! Matar os anos! Balaia! 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 100% Estás lái? 100% Estás aqui? Esque depreciomas? Estás aqui? Amém. 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 Meu pai, meu pai deu-me um telemóvel novo. Pronto. Eu não sei onde que o Gabriel foi parar, mas... Não quero saber! É tão triste! A seguir... A seguir... Mais uma... Espera! Espera! Deixa eu... Mas é porque agora só tem uma bala, porque as outras foram perdidas por duas guardas! Tu nunca vais marcar! Não! Matar a bala não! Não! Toma! Tô! Tu faz o mesmo! Tu faz o mesmo! Tô! 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 Adeus! Adeus, telemóvel! Não! Não! Espera! Tu nunca vai! É assim que eu vou atirar uma pala para ti, mas não tem... Primeiro, põe a... Não vou te conseguir derrotar! Vem! Vem! Bate-me! Deixa eu ver quanto... Ah, tu não é sequer ter nenhuma palça! Eu vou te bater! Eu vou te despedir! Tchum! Vem embora! Nã! É assim... Não! Não! Não, não! Não! Não, não! Obrigado.